Beleza pessoal, então vejam que aqui nós temos aqui na nossa aplicação o banco e o meu executável, tá certo? É claro que não está acessando aqui o banco de dados. Pessoal, se você, o simples fato de você ativar aqui o Firebird, vocês vão ver que ele já vai funcionar, tá certo? Aqui ó, está ativado, ok. E vamos executar aqui, você vai ver que ele vai funcionar. Ok, beleza, está funcionando o meu sistema aqui, ok? Mas eu não quero que ele funcione com o Firebird instalado, eu quero que ele funcione de forma embarcada. Então, vamos desativar esse cara aqui, certo? Eu quero que ele funcione de forma embarcada. Pessoal, uma coisa importante é que eu diria para vocês é o seguinte, ó. Está parando aqui. O bom é sempre você testar realmente em uma máquina que não tem o Firebird. Porque tem toda a questão das DLLs, do FB Cloud DLL que fica lá na pasta Windows. Então, o bom é você não testar na tua máquina, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou explicar agora quais são os arquivos que eu preciso aqui para que ele funcione de forma embarcada. Mas vou pegar um outro computador que eu tenho aqui, aqui na minha rede, que não tem nada instalado de Firebird, né? Para mim poder estar mostrando para vocês. Tá ok? Muito bem. Então, pessoal, o que eu vou precisar aqui desses arquivos para que ele funcione aqui de forma perfeita. Então, bom, o que eu preciso aqui? Esse int, int DLL e este UDF aqui, vocês não precisam porque eu não estou usando aqui coletes terceiros, nem UDF, não estou utilizando nada disso aqui. Aqui, a minha aplicação é simples. Essa pastinha doc aqui são só aqui, a documentação, manual de instalação. Esse, aliás, eu não preciso. Esse cara aqui é o mais importante, tá? Esse FB Embed.DLL. Esse cara aqui, pessoal, eu preciso dele para funcionar aqui na minha aplicação. Outro que eu preciso, esse Firebird aqui, eu não preciso porque ele vai gerar, os meus logs, ele gera automaticamente. O que mais que eu preciso aqui dentro? O FB Embed, esse Incut 30 DLL, esse cara aqui eu preciso. E eu também vou precisar desse Incut 30 DLL, esse cara aqui. Então, pessoal, são basicamente esses três arquivos aqui que eu vou precisar. O resto aqui, eu não vou precisar. Deixa eu dar o CTRL C aqui. Deixa eu botar ele junto lá na minha pastinha, a aplicação aqui. CTRL V. É isso aqui, pessoal, é o que eu vou precisar, certo? Esses meus cinco arquivos. O resto aqui você não precisa, ok? O que mais que eu poderia falar aqui para vocês, que é importante? Bom, acho que vamos testar isso aqui já na prática, né? Então, deixa eu pensar aqui como é que nós vamos mostrar isso aqui para vocês, para que vocês possam estar entendendo. Simples. Eu vou copiar isso aqui para um pendrive, tá? E vou acessar remotamente outro computador que não tenha nada do Firebird instalado, tá ok? Então, vamos lá. Eu vou dar um pause agora e volto em dois minutos. Aliás, em cinco segundos. Ok, pessoal? Já copiei aqui para outro computador. Aqui para o meu Ultrabook. Esse aqui é o computador que eu uso nas minhas palestras. Então, olha só, pessoal. Eu copiei para cá, ó. Eu vejo que esse meu computador que eu estou aqui agora é um Windows 7. Estão vendo, né? Esse meu Ultrabook que eu estou aqui assistindo via, tem um Weaver. Esse aqui já é um Windows 8. Olha só. Vejo que eu estou aqui no Windows 8. Beleza. Então, agora o que nós vamos fazer? Eu já copiei aqui a aplicação para cá. Certo? Está aqui os arquivos. Eu já tinha executado um só para me certificar. Ele executou. Beleza. Esse Firebird log aqui, se tu apagar ele, sempre que tu executar, ele roda aqui. E olha só, pessoal. A minha aplicação, ele gera o Firebird log, né? Vejo que a minha aplicação está funcionando perfeitamente. Perfeitamente. E aqui, eu nem sequer tenho nada de Firebird instalado. Se você vier aqui, por exemplo. Deixa eu acessar aqui o painel de controle aqui. Control. Se você acessar aqui o painel de controle. Vejo que eu não tenho o Firebird instalado aqui. Estão vendo? Ou seja, está tudo sem o Firebird instalado. Ah, você pode dizer, ah, mas ele pode ser um serviço. Tudo bem. Vamos olhar lá os serviços. Aqui, vamos procurar aqui por Firebird. Onde é que está? FB. Já usei. Eu sei que eu já usei aqui o Firebird. Ah, não. Vejo que eu não tenho. Vejo que eu não tenho o Firebird. Ou seja, esse meu computador aqui, pessoal. Ele está, ele está literalmente sem nada do Firebird. E está funcionando perfeitamente a nossa aplicação sem ter o Firebird instalado. Tá ok, pessoal? Então, procure fazer o teste em um outro computador que não seja o teu. Porque tu tem as DLRs do G1032. Então, pode dar problema. Ele pode, né? Pode não funcionar direito. Então, ou você testa no outro computador que não tenha nada disso. Ou você pode criar uma máquina virtual dentro do teu próprio computador. Aqui, dentro do teu computador de crime. A máquina virtual instale o sistema operacional limpo. E daí, você testa nele. Ou, em últimos casos, né? Você quer testar no teu computador, né? Tem gente que gosta de complicar as coisas, né, pessoal? Ah, eu quero testar no meu computador. Ah, tudo bem. Então, o que eu te indico? Não só parar aqui, mas remover o Firebird, certo? Apagar a pasta Firebird que fica lá dentro de arquivos e programas. E, por último, apagar as DLRs que ficam lá dentro do teu Windows, lá no System, o System 64 lá. Tá certo? Então, apaga, se tu tiver lá GDS 32, DLR, apague. Se tu tiver lá o FB Client, apague. Apague tudo para você testar no teu computador. Não acho isso interessante, mas se tu quiser fazer, faça, né? O que eu acho interessante, se tu testar no outro computador, pegue o outro computador do teu colega, né? Enfim, só para rodar. Ou então, instale uma máquina virtual, que também é interessante ter uma máquina virtual no teu computador para você testar a duplicação. Veja, pessoal, que eu estou aqui agora, nesse momento aqui, dentro do Windows 8, que é um outro computador aqui na minha rede, aqui em casa, aqui no meu estúdio, e está funcionando perfeitamente. Se tu pensar aqui, ó, quero apagar a Lysiane, certo? Pronto, estou apagando, quero alterar aqui o Neri, não é Neri da Gaita, é Neri Zone, certo? Vamos salvar aqui, beleza. Está funcionando perfeitamente. Eu quero criar um novo aqui, certo? Só para testar aqui, para mostrar para vocês, não está funcionando. Ou seja, pessoal, eu tenho aqui um banco de dados local aqui, o Delph acessando ele, e eu não tenho o Firebird instalado. Então, veja que coisa interessante que é isso, né? Então, está aí, respondido para todos os alunos que me escreviam sobre isso, tá bom? Um grande abraço, até mais, tchau.